Olá, minhas princesas e meus príncipes, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é um vídeo que a maioria que acompanha esse canal adora, que é mais um vídeo de comprinhas para o lar, tá? Se você caiu de paraquedas nesse vídeo, entrou por um acaso neste canal, se interessou por este conteúdo, aqui no canal tem uma playlist repleta de vídeos de comprinhas para o lar, comprinhas fofas, então acompanhe, que eu tenho certeza que você vai amar meu enxoval. Toda vez que eu compro alguma coisinha, eu venho aqui e compartilho. Estamos chegando em 5 mil inscritos, glória a Deus, que esse canal cresça cada dia a mais. Então se você é novo por aqui, minha princesa, meu príncipe, se me acompanha ainda, não se inscreveu neste canal, se inscreva para a gente bater a meta de 5 mil inscritos, de princesas e príncipes que me acompanham, tá bom? Gente, se você gosta desse tipo de vídeo, clique muito no gostei, tá? Para o YouTube entender que você gosta desse tipo de vídeo e te enviar as notificações sempre que eu postar um vídeo. Interaja comigo nos comentários, se tiver alguma dúvida, que eu adoro responder vocês aqui nos comentários do vídeo também, tá? Então bora essas comprinhas, não são muitas coisas, já adianto para vocês, mas eu sempre venho compartilhar e espero muito que vocês gostem, tá bom? Então bora as comprinhas. Gente, eu não sei nem por onde eu começo, mas eu vou começar, tá? Esse final de semana, esse final de semana, bem recente, tá gente? É, dia 5 de novembro, 4 de novembro, eu fui no Carrefour. Aí eu comprei esse jogo de copos, ele tá fechado, tá? Vem 8 copos, mas eu vou mostrar um pra você. É, lá tava marcando de 25 por 20, quando passou no caixa caiu para 16. Então eu comprei dois jogos desse copo aqui, com 8 copos. Então eu paguei 32 reais e ele é assim, ó. Bem bonitinho e foi super barato, né gente? 8 copos por 16 reais. Então eu gostei muito dele, haja copo, não sei onde eu vou botar tanto copo nessa casa, mas enfim. Aí eu comprei lá no supermercado Carrefour, em supermercado, para quem tiver interesse, vai lá, corre para ver se ainda a promoção está rolando, tá? Ganhei esse presente da minha sogra, gente, esses potes da Tupperware. Eles são vermelhos, então ganhei esses dois e eu acho que eu vou acabar colocando frios aqui dentro. Eu não sei o que eu vou guardar, porque eles são pequenos, tá vendo? E eu ganhei esses dois potes vermelhos. E de aniversário, minha sogra me deu esse daqui, grandão. Ela pensou que, como a gente tem bastante amigos, né, fazer aquela maionese de domingo, para receber a galera no churrasco. Então ela me deu esse pote, ela falou que me deu roxo, apesar da minha cozinha ser vermelha, porque ela achou que a qualidade do vermelho não era tão boa assim, por isso que ela me deu roxo. Mas está valendo, né, gente, Tupperware nunca é demais, potes caros. E eu não sei informar o preço para vocês desses dois potes, porque foi presente, não é mesmo? Aproveitando essa ida e vinda de compras, comprei bastante panos de copa e eu vou mostrar para vocês. Lá da Pernambucana, da coleção da Magali, eu comprei esse, ó, muito lindinho. Então, muito, 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 pano de copa para decorar a cozinha, deixar sua cozinha linda, maravilhosa. Aí veio esse. E eu achei que os panos de copa melhorou a qualidade da Pernambucana, gente, em relação da Minnie e do Mickey. E, por sinal, eles acabaram de lançar uma nova coleção babado, que eu espero ter dinheiro para comprar, né? E aí tem esse daqui. Esses três panos de copa, lá na Pernambucana, custou R$22,00. Aí, aproveitando também a deixa, que eu já estava lá, eu comprei esse. E, assim, são do mesmo fabricante, tá, gente? Só porque não era da Magali, foi R$6,00. Que é com macarrons, é, macarrão, isso mesmo. Foi R$6,00. E esse também, que ele é de macarrão, que foi R$6,00. Então, são bem lindinhos para deixar na cozinha, decorando. E minha tia me deu de presente, recentemente, esses panos de copa do avô, da Joaninha. Não sei o preço desse, gente, porque foi presente. Ó. E aí, quem quiser comprar, também encontra na revista do avô. Esses três panos de copa. Obrigada, tia, sogra. Muito obrigada pelos presentes. Aí, eu fui bater perna lá na 25 de março. Só que eu sou uma pessoa que não tenho muita maturidade para essas coisas. Aí, eu fiquei muito, muito, muito feliz. Eu comprei esse copo Rosé Gold, maravilhoso. Aonde você vai tomar tanta coisa, produção? Não sei, né? Mas Rosé Gold está na moda. Vamos aproveitar. Eu acho que eu paguei R$13,00. Foi lá na Riso Presentes de Embalagem. Tem um copo mais lindo que o outro, tá? Por dentro, ele é assim. E, gente, maravilhoso, né? Falta a gente fazer alguma coisa para tomar, que é o mais difícil. Aí, eu fui lá na Minas Presentes. Aí, essa loja, eu não tenho maturidade. Eu não tenho. Por mim, eu traria uns 500 copos. Mas, eu não tenho dinheiro, não é? Mesmo produção. Aí, eu comprei esse copo aqui da Minnie. Gente, olha. Ele vem com esse frufuzinho, assim, para você colocar. Todo de glitter e com a cabecinha. Ai, é muito fofo. Para tomar, gente. Por isso que eu falo que eu não tenho maturidade. Eu amo esses copos fofos. Amo, 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 amo. Eu amo ao ponto de ter dó de tomar neles, mas eu tomo. É muito lindo. Muito, muito, muito lindo. Eu acho que eu não tive infância. Enfim. E aí, não resistindo. Ah, gente. Esse daqui foi R$32,00. Saiu, gente. Eu sosquei. Foi R$32,00 lá na Minas Presentes. E ainda lá na Minas Presentes eu comprei esse vermelhinho. Que ele tem umas cabecinhas do Mickey. Umas aguinhas. Que balança. Não sei se vai aparecer no vídeo para vocês. Aqui do ladinho. Então, desse lado tem essa imagem da Minnie e do Mickey. E desse lado a imagem da Minnie e do Mickey. É muito fofo. São imagens diferentes. E aí, fica com a aguinha flutuando a cabecinha do Mickey. E fica um casal romântico. Então, eu amei também. Ai, gente. Me assassinei. Esse daqui foi R$28,00. Então, né, amiga. Bonito para você tomar água. Não é mesmo? E aí, gente. Ganhei um presente do digníssimo maravilhoso. Que, caso eu ainda tenha esse vídeo de quando ele me entregou. Eu mostro para vocês, tá? Eu vou começar mostrando isso daqui. Ele me deu esse porta-chaves. Ó, é que tá preso. Por isso que o plástico tá aqui ainda. Que não montei. Esse porta-chave da Minnie. Provavelmente vocês vão testar vendo a câmera. Ele é todo espelhado. Aí vem com uns parafusinhos para você montar. E aqui atrás para você pendurar na parede. Ele é de espelho. Então, ele é frágil. Tem que tomar cuidado. Tanto para anexar. Não deixar cair. Ele vem numa caixa cheia de isopor. Tudo bem embaladinho. Quanto que foi? Não sei porque eu ganhei. Mas ele comprou num quiosque lá no Shopping Center Norte. Para quem é aqui de São Paulo. E esse quiosque, gente. Quando eu passei por ele. Eu fiquei. Minha nossa. É de tirar o fôlego. De tanta coisa que tem. Tá? E aí, aproveitando a oportunidade. Que eu vou lá. E quando eu for lá. Eu descubro e conto para vocês. Eu ganhei esse espelho. Vocês vão ver a câmera também. Eu ganhei esse espelho da Minnie. Linda e maravilhosa. Eu pensei, né? Já que o digníssimo me deu esse espelho. Não é mesmo, gente? Da Minnie. O que a gente pode fazer? Comprar um do Mickey, né? Ah, eu quero comprar um do Mickey. Para ver quando eu tiver minha casa. Se alguém tiver dinheiro e quiser me dar uma casa. Agradeço que eu não tenho. Enfim. Colocar no banheiro. Dois espelhos. Um da Minnie e do Mickey. Sabe? Porque como ele é pequeno. Eu não sei muito bem onde eu posso colocar esse espelho. Mas quem tiver ideia, gente. Pode deixar aqui nos comentários. Que toda ideia é bem-vinda. Mas a princípio eu queria colocar um do lado. Um da Minnie e o do Mickey. E um do lado do outro. E ele é muito lindo. Quanto que foi? Não sei, gente. Não faço ideia. É digníssimo. Não me revelou. Quem sabe ele não me revele. Eu conto aqui nos comentários para vocês, tá? Oi, darling. E dá a Belong que vai sentar. Tá bom. Você vai sentar. Engraçada. O que é isso? O meu presente? Gente, o que é? Eu vou saber. Isso é muito beijo, amor. Você comprou isso quando? Ai, eu não acredito, vida. Ai, que amor. Ai, eu amei. Outra é do Mickey? É? E esse outro? É aquele negocinho de pendurar. Obrigada, amor. Senta. Deixa eu te agradecer. Vem logo. Gostou, príncipe? Gostou, príncipe? Gostou? Aham. E você nem viu lá que o pessoal da loja ficou tudo olhando para mim dando risada, né? Aham, não percebi. Porque eu já tinha falado. Porque eu já tinha falado. Nossa, ela adora essas coisas. Aí eles. Nossa, ela vai amar. Ei, eu que não é uma palhaça. Por hoje, foram essas comprinhas mesmo. Como eu falei, não é muita coisa. Mas como sempre, eu venho compartilhar com vocês. Para vocês ficarem por dentro de tudo que está rolando no meu enxoval, tá bom? É isso, gente. Se gostou do vídeo, clique no gostei, tá bom? Se inscreva nesse canal, minhas princesas e meus príncipes. Para a gente chegar em 5 mil inscritos. É isso. Um grande beijo no coração de todo mundo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.